TOURO Bem vindo ao seu horóscopo diário. Faça um balanço das coisas. Você definitivamente se sente mais à vontade com você mesmo quando faz esse balanço. Você estará de volta em forma e sua energia irá permitir que termine o que precisa ser concluído e, em seguida, que relaxe. Humor Você está desesperado para mudar sua rotina. Não resista. Você ficaria de mau humor. Amor Você vai se sentir mais aberto a opiniões e sugestões do que o habitual. Tenha cuidado para não levar considerações inocentes tão a sério. Você está muito sensível hoje. Dinheiro Você vai se libertar de uma preocupação financeira graças a seus próprios esforços no aspecto administrativo. Trabalho Sua autoconfiança será a base de seu sucesso se você acabar as suas obrigações. Este é um bom momento para novos encontros. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.